Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor O Sintese vem a público repudiar as declarações do vereador Gilson Ramos, PSD de Tobias Barreto, que circula em aplicativos de mensagens rápida desde a última sexta-feira O vereador, que defende a todo custo o prefeito Diógenes Almeida desrespeita a luta da classe trabalhadora sergipana e brasileira ao adjetivar a presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz, de destrambelhada Isso porque a presidenta do Sintese participou de audiência pública na Câmara de Vereadores de Tobias Barreto, onde o sindicato mostrou em dados a incongruência da prestação de contas na aplicação dos recursos do Fundeb do município e que sim, era possível, desde janeiro, ter reajustado o piso do magistério aos valores de 2018 O parlamentar também não compreende a dinâmica da luta do magistério de Tobias Barreto pelo reajuste do piso salarial De acordo com a lei 11.738, barra 2008, o reajuste do piso deve ser aplicado todo mês de janeiro Mas em 2018 foi preciso que a categoria deflagrasse uma greve de três dias para que a administração anunciasse que o reajuste será a partir do mês de maio É curioso que em nenhum momento de sua fala no vídeo o vereador opina sobre os problemas na prestação de contas apresentados pelo sindicato na audiência pública Prefere atacar os trabalhadores e trabalhadoras no afã de criar um fato novo e não haver mais discussões sobre os motivos pelos quais a administração do prefeito Diógenes Almeida apresentou ao Sintese, ao Tribunal de Contas e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação No afã de defender o prefeito, o vereador Gilson Ramos ofende a presidenta do Sintese os dirigentes do sindicato e os professores e professoras de Tobias Barreto e perde a chance de, efetivamente, contribuir na melhoria da educação no município As professoras e professores da rede estadual decidiram paralisar as atividades no próximo dia 9 de maio e irão realizar ato público em frente ao Palácio de Despachos E para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a presidenta do Sintese, Ivonete Tudo bem, presidenta? Tudo bom Prazer recebê-la aqui novamente Presidenta, me esclareça uma coisa Entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador E agora, vice-governador, inclusive A situação dos professores continua a mesma Por que, professora, eu lhe pergunto Na feijoada dos poderes, para os professores e professoras servem apenas os bagaços das laranjas? Esse é o sentimento Esse é o sentimento, assim, que o magistério estadual tem vivido no governo passado e no atual governo Assim, nós estamos já aí praticamente há um mês Em que o vice-governador Belivaldo Chagas, atual governador, assumiu O governo do Estado Dia 7 e agora completa um mês Que ele está no governo do Estado Sem que também aponte nenhuma perspectiva De que só venha para os professores alguma política de valorização Porque o atual governador conhece bem Vem do governo, era o vice-governador Foi quem, em alguns momentos, devido à ação A opção política de Jackson Barreto De não sentar com o sindicato Foi com quem sentou, com sintese algumas vezes Foi o vice-governador, que atualmente é governador Que, em alguns momentos, afirmou Que a situação do magistério era tão grave, tão grave Que tinha chegado ao limite E dizia, naquele momento, que compreendia a situação Mas que a palavra final precisava ser do governo Pois bem, agora é sua Agora é dele Agora a palavra precisa ser de Belivaldo Chagas Porque agora ele está no governo E o que tem provocado o sentimento na categoria É que parece que, mais uma vez Os professores e as professoras vão ficar de escanteio Porque o próprio secretário, o próprio governador Ao assumir, deu entrevistas e informou Que a prioridade dele seria a segurança pública e a saúde Nós temos um entendimento que são fundamentais Investimento na saúde pública, que de fato é um caos Investimento na segurança pública, que de fato Sergipe, sendo o menor estado do Nordeste do Brasil Tem crescido em número de violência Mas a educação também precisa entrar na pauta de prioridade do governo É um tripé, saúde, segurança e educação Se você não educa, você vai ter repressão Porque não tem educação Não tem educação Como é que o povo vai, né? A educação é base também, é alicerce Então essa é a cobrança que está posta Belivaldo Chagas precisa apresentar o que é que ele tem de proposta para o magistério Ou vai continuar sendo o bagaço da laranja Como foi a política adotada por Jacques Presidenta, agora vamos falar sobre o ensino médio em tempo integral Já começaram as matrículas? Como anda esse processo? Está havendo muitos problemas, eu sei Mas quais são os encaminhamentos dados pelo Sintese? Então esse é outro assunto que provoca preocupação E nós estivemos dialogando sobre isso com o novo secretário de educação Professor José Passos O processo de matrícula está aberto para o funcionamento de 42 escolas em tempo integral Nós temos a clareza de que da forma como está sendo feito Vai provocar o que a gente tem dito sempre Uma exclusão muito grande de estudantes que estudam nessas escolas Porque grande parte desses estudantes não podem estudar em tempo integral Nós temos dialogado para buscar alternativas Nós temos buscado discutir com o secretário formas e meios Para que essas 42 escolas que estão no projeto de tempo integral Não se tornem elefantes brancos Não se tornam escolas literalmente esvaziadas Pensando, por exemplo, citando o exemplo de uma escola O Paulo Freire, no bairro industrial É uma escola muito grande, com dois andares, com muitas salas Se aquela escola, daqui a dois ou três anos, passa a funcionar exclusivamente com tempo integral Vai se transformar em um espaço vazio Uma escola de quase ninguém, com muita quantidade de salas ociosas Qual é o debate que nós temos feito com o secretário de educação Com o Ministério Público Continuamos buscando diálogo com o Ministério Público Estadual É de que se há uma discussão em ensino médio em tempo integral E nós temos dito o tempo inteiro que avaliamos que o método é importante O modelo é importante, a permanência do aluno na escola por mais tempo Mas que precisa discutir o método de implementação E o método de implementação não pode ser do jeito que tem sido feito E uma das coisas que nós temos discutido é garantir o direito Garantir o direito do estudante de eu escolher Se ele quer ficar em tempo integral ou se ele quer ficar em tempo regular Exatamente E para o estudante ter o direito em escolher se ele quer ficar o dia inteiro na escola Ou se ele quer ficar apenas num turno, manhã, tarde ou noite A escola precisa fornecer a ele a oportunidade de escolha E como é que a escola pode oferecer ao estudante a oportunidade de escola? Garantindo a matrícula dos dois tipos de modalidade Abrindo turmas de tempo integral para os estudantes que queiram estudar em tempo integral E abrindo turmas em tempo regular para os estudantes que queiram estudar em tempo regular Porque assim, ao longo do tempo, ao longo dos anos Se a procura por o tempo integral for crescendo, crescendo, crescendo À medida que a procura pelo tempo integral for crescendo Naturalmente as turmas de ensino regular podem ser fechadas Mas não pode ser abrupto como está sendo feito Ou seja, a escola X que passa a funcionar com tempo integral Que tem 12 turmas Por exemplo, eu na última quarta-feira estive no Feliz Belo Freiro, em Itapuranga da Judas Que é uma escola onde está para ser de ensino médio e tempo integral Que o secretário atual, numa discussão com os professores, disseram que seria suspensa No Feliz Belo Freiro, seria suspenso Depois teve um debate com outras discussões E o secretário voltou atrás de suspender E na quarta-feira, quando estive lá, o debate que tinha era de que vai continuar E aí quando eu estive lá na escola, dialogando com a gestão da escola Com a direção da escola, a diretora colocava que hoje ela tem 12 turmas de primeiro ano Que ao implementar o ensino médio, pela quantidade de alunos que estão procurando a matrícula Pode formar três ou quatro turmas E as outras oito? E as outras nove? Vão para onde? Vão estudar onde? Vão ficar fora? As outras escolas de Itapuranga da Ajuda da Rede Estadual Vão dar conta de atender a demanda do Feliz Belo Freire Que não vai poder estudar no Feliz Belo Freire porque lá vai ser só de tempo integral? Então o que a gente tem discutido é Que abra turmas em tempo integral E abra turmas em tempo regular Porque o estudante vai escolher se ele quer ficar em tempo integral Ou se ele quer ficar regular Esse é um debate que nós temos feito com o secretário É um debate que tem sido feito no Ministério Público Estadual E que a gente precisa continuar fazendo Porque assim, não pode ser da vontade que seja por um modelo E que os estudantes que é quem frequenta a escola Não seja garantido a ele o direito de estudar de uma forma ou de outra Então esse é um dos grandes debates que a gente tem travado nesse momento Com a secretaria, com o Ministério Público É a possibilidade na escola garantir o tempo integral e o regular Para que o aluno possa escolher se ele quer ficar em tempo integral Se ele quer ficar em tempo em um turno só Porque o que precisa ser garantido é que o aluno tenha direito a frequentar a escola Inclusive aquilo que você colocou antes Sem educação não tem como discutir segurança Porque a violência é resultado da ausência da educação E se se cria uma política que a juventude fica fora da escola Consequentemente a violência vai aumentar Então não tem jeito, tem que discutir educação Queiram ou não queiram os governantes Bom, agora vamos falar sobre a paralisação do dia 9 de maio Como será, como se dará esse ato? Esse ato vai ter como mote Acorda Belivaldo para a educação Porque assim, até o momento Belivaldo não acordou para a educação Para os problemas da educação que ele conhece bem E que problemas são esses? Destruição da carreira do magistério Destruída, é preciso dizer o que é que vai ser feito Como é que vai ser reconstruída Ou como é que vai se dar o processo de reestruturação Esse debate do ensinamento integral Numa audiência com o secretário Foi discutido se construiu uma comissão paritária Para avaliar os problemas Para discutir saídas Para construir propostas Até o momento essa comissão não se reúne Não discute As coisas vão sendo implementadas Da forma como querem Esse cenário todo de perda de matrícula Que acentua muito a rede E que as consequências são graves A questão dos recursos da educação Que nós denunciamos a não aplicação dos 25% Então tem um conjunto de coisas aí da educação Que a gente vem denunciando há muito tempo Que nós já encaminhamos o ofício para Belivaldo Chagas Na condição de governador Cobrando dele que se posiciona a respeito Um mês depois Que Belivaldo Chagas assumiu o governo no dia 7 Nós estamos chamando uma paralisação para o dia 9 Um mês depois Em que até o momento que a gente tem vivido É silêncio total Então esse ato do dia 9 Paralisação Quero aqui já aproveitar Para convidar Para coclamar Os professores e professoras De rede estadual Dia 9 de maio Quarta-feira É paralisação da rede estadual As escolas precisam estar fechadas Precisamos parar toda a rede E não só parar É preciso vir para o ato É preciso vir para o Palácio de Espachos Nós vamos estar a partir das 8 horas Concentrados De fronte ao Palácio de Espachos Para cobrar do atual governo Se ele vai continuar A mesma política de massacre Do seu antecessor O qual ele fazia parte Se vai ser mantida a mesma política Se vai ser apresentada Um novo rumo ao magistério Isso nós vamos cobrar do governador Que até o momento tem se comportado Da mesma forma Como se comportou o anterior Então dia 9 é dia de paralisação É dia de ato Acorda Belivaldo para a educação Presidenta Mais uma vez Muito obrigado por sua presença A gente é que agradece sempre Bom E você não saia daí Depois da vinheta Nós vamos conversar com Jandira Uerrara Dirigente da CUT Nacional Ela vai falar sobre as perdas Dos trabalhadores no governo golpista E também sobre a prisão de Lula Se você também quer Lula livre E um Brasil mais digno para todos Não perca essa entrevista Até já Muito bem Conforme o prometido Nós vamos conversar agora Com Jandira Uerrara Da direção nacional da CUT Mas antes Nós queremos fazer aqui uma coisa Em nome do Sintese E como nós não podemos estar lá em Curitiba E mesmo sabendo que ele não vai ouvir Mas temos certeza que ele vai sentir Em nome de todos que fazem a TV Sintese Boa tarde Lula Agora sim Boa tarde para você também Jandira Tudo bem? Tudo bem Wenderson Boa tarde para os companheiros e companheiras de Sergipe É um prazer recebê-la, viu? E já quero logo para a nossa primeira pergunta Bom, vamos lá Eu comecei o nosso bate-papo falando sobre a prisão de Lula E eu gostaria que você fizesse uma avaliação desse fato E falasse para a gente como está a resistência da sociedade Bom, a prisão de Lula Para a gente compreender a prisão de Lula Nós vamos compreender esse processo de golpe Que está em curso no Brasil Desde 2016 com o impeachment da presidenta Dilma Esse golpe, ele foi dado por três questões fundamentais Primeiro, pelos setores que querem realinhar o Brasil Que o Brasil se subordine aos interesses norte-americanos Segundo, pelos setores que querem diminuir os direitos econômicos Trabalhistas, sociais da classe trabalhadora no Brasil Que significa redução dos salários diretos e indiretos Que são os benefícios sociais E terceiro, os setores que querem reduzir os direitos políticos da classe trabalhadora Uma vez que os trabalhadores do Brasil A partir de 2003 com a eleição de Lula Passaram a ser uma alternativa real de governo no país A resistência, a nossa avaliação é que ela cresce E isso é facilmente perceptível nas próprias pesquisas eleitorais Onde Lula vence no primeiro turno Chega até a vencer no primeiro turno em algumas pesquisas E certamente vence todos os candidatos no segundo turno Hoje isso significa aproximadamente 32 milhões de brasileiros e brasileiras Dispostos a ter um governo popular A ter um governo com Lula na presidência Agora, no próximo dia 7 de maio Que completa um mês da prisão do presidente Lula Nós vamos fazer um dia nacional de panfletagem De conversa com o povo, com os trabalhadores em todo o país E em junho nós já estamos preparando Quer dizer, um dia nacional de paralisações Em defesa dos direitos Em defesa do emprego E em defesa da democracia E da liberdade de Lula E do direito dele, obviamente, de ser candidato a presidente Jandiro, agora eu quero que você fale Sobre o motivo de sua vinda em Sergipe Que foi a plenária sindical Quero que você comente sobre a importância E também de como foi o evento Sim, nós aqui nós fomos recebidos Mais de 50 sindicalistas do Brasil todo Viemos aqui para uma plenária sindical Que aconteceu na quinta e na sexta E que justamente o desafio Foi a discussão desses temas que nós conversamos aqui Quer dizer, o que fazer Diante da ofensiva que estamos sofrendo no país A nossa necessidade de aprimorar a nossa organização E principalmente, quer dizer, como que nós vamos responder A essa, quer dizer, a todo esse retrocesso Que estão querendo nos impor E impedir que isso aconteça Ter essa consciência De que a saída será uma saída coletiva De todos os ramos De todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras Do conjunto da classe Isso é o fundamental Enfim, democrática e conscientemente A luta continua Sempre Jandira, muito obrigado por sua presença Obrigada a vocês pelo convite Bom, e a TV Sintese vai ficando por aqui Mas a gente volta no próximo sábado Se Deus quiser E ele há de querer Tchau, pessoal Na sala de aula É que se muda Uma nação Na sala de aula Não há idade Nem cor Por isso Aceite Respeite o meu professor Não há idade Não há idade Não há idade